Vamos agora ao capítulo 18, versículo 9, o ponto 1, que diz A religião da Babilônia é fora da igreja católica. Bom, sempre repetindo para vocês, né? São dois capítulos que o Apocalipse dedica a Babilônia apocalíptica. Então, por isso, temos que falar tantas vezes, é mais um versículo falando. E eu sempre repito, isso mostra como essa instituição é perigosa para a humanidade, como ela engana a humanidade, como essa religião engana a humanidade. O versículo diz E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Bom, esse texto vai dizer o seguinte, Essa religião estava do lado dos reis, essa religião estava do lado dos poderosos. É interessante que o comunismo, uma das questões que ele resolveu controlar na descrição dele, o cristianismo, dizendo que o cristianismo é perigoso, então eles sempre falaram que a igreja católica, no caso eles chamam de cristianismo, sempre esteve do lado dos ricos, sempre esteve do lado dos poderosos, isso é verdade. Então, os reis também usaram a Babilônia apocalíptica para ganhar dinheiro. Diz que o Império Português, por exemplo, quando ele veio para o Brasil, ocupou essa região, ele trouxe a igreja católica e houve um acordo da igreja católica com o Império Português. O Império Português cedeu muitas terras para a Igreja Católica, que ela queria ocupar, já que estava naquela questão da reforma protestante, ela queria ocupar esse novo mundo. e em troca, acho que por três anos, tem que conferir isso, mas por alguns anos, o Império Português, por exemplo, ficou com o dízimo de todos os católicos. Ela entregou o dízimo para pagar essas terras que ela iria ocupar aqui no Brasil. Então, em outros exemplos, mas principalmente no campo da guerra. Como eu sempre digo para vocês que, por exemplo, os celtas, eles eram predestinados, como diz, nos dias de hoje, você pode pegar qualquer documentário sobre os celtas. Os celtas hoje são chamados de vikings. Os vikings são herdeiros da religião celta, 100%. Odin, Thor, tudo era religião celta, que ali no oitavo século da era cristã foram chamados de vikings. Então, você pode pegar qualquer documentário de vikings, tem uma série longa até de um rei, que seria Ragnar Lockbrook, que seria um rei de destaque na história dos vikings, dos celtas, e você vai ver a todo momento o próprio rei Ragnar Lockbrook falando para o filho, mas os deuses nos mantiveram vivos. Eles perdem uma guerra, uma batalha para os ingleses, mas eles falam assim, mas os deuses nos mantiveram vivos. Ou seja, tudo é determinado pelos deuses. A história comprova isso. Todas as religiões do mundo antigo acreditavam que os deuses determinavam. De onde vinha isso? Vinha de Babel. Como eu disse, a história comprova. Flávio José relata essa religião de Roma, essa religião que estava dominando o mundo, nasceu em Babel. O comentário diz, A religião da Babilônia oprime o homem por afirmar que os deuses determinavam todas as coisas da sua vida. Isso é uma forma de opressão, eu digo. É importante lembrar que essa religião não nasceu como a igreja católica. Ela já estava assentada até sobre o reino do Egito. Por que nós falamos isso? Porque nós vimos que o Apocalipse diz que ela estava assentada sobre sete reinos. E o anjo diz para João, olha, cinco já passaram. Um existe, que era o Império Romano, que é o sexto. Cinco passaram, o sexto existe. O sétimo é o Império do Anticristo. Então, ela existia. Por isso, os cinco que já passaram, a história diz, é o Egito, a Síria, depois o reino Babilônio, Medo, Pérsia e Grego. Cinco passaram. O sexto era o Império Romano, que dominava. E o sétimo será o Império do Anticristo. Então, essa religião já existia. Ela já existia. A religião que dominava Roma, ela nasceu na Torre de Babel. O comentário prossegue. A religião fundada por Nimrod e Semiramis em Babel, próximo do ano 2200 a.C., espalhou-se pelo mundo. A religião mais antiga da humanidade e a sua doutrina do determinismo é encontrada na religião mais antiga, o hinduísmo. Então, você veja, para nós falarmos da religião de Babel, qual seria a religião mais antiga que é tratada hoje no mundo? A religião do hinduísmo. O hinduísmo é a religião mais antiga que ainda existe hoje. Ok? E aí, então, eu coloquei aí uma citação sobre o hinduísmo. Ok? Para nós podermos ler. Ela diz o seguinte. O hinduísmo é a religião mais antiga da história das religiões. Sua origem remonta a 1500 a.C., ou seja, mais ou menos, aqui e quando consegue documentos, né? Tá bom? É mais ou menos no período do êxodo. O êxodo ocorre nesse período, entre 1500 e 1400. Então, o hinduísmo já se encontra documentos dessa época, mas ele existe pelo menos 500 anos antes, ou seja, cerca de 2000 a.C., próximo da época que Nimrod e Semiramis estão inaugurando aquela religião da Babilônia. Então, veja, sua origem remonta a 1500 a.C. O hinduísmo professa toda sorte de teísmo, politeísmo e panteísmo, mas a diversificação se unifica pela crença teórica numa alma universal, que governa a sociedade mediante as castas. Então, o que é isso? Isso aqui é o determinismo dos deuses. Se você pesquisar o hinduísmo, ele também seguia o determinismo dos deuses. O que significa a sociedade mediante, controlar a sociedade mediante as castas? O que era castas? Castas é um termo que os hindus usam até hoje para dividir a sociedade. Tem aqueles que são predestinados a governar, tem aqueles que são predestinados a serem governados. e esse sistema, ele dominava o mundo antigo. A filosofia, quando a gente estuda filosofia, estuda Platão, Platão, ele defendia a mesma coisa, o sistema de castas, que o pobre, ele deveria ser, o que é governado, deve se contentar com a sua situação, porque isso foi determinado. O sistema de castas, esse sistema de castas dominava o mundo antigo. A igreja católica implantou ele na igreja católica, que o sistema é o mesmo. Existe um grupo que foi predestinado para fazer o bem e ser salvo, outro grupo que foi predestinado a fazer o mal e ser salvo. E eles dizem que isso é soberania de Deus, ou seja, Deus usa a soberania para pecar, para levar os homens e os anjos a fazerem o mal, porque a confissão de fé da igreja presbiteriana, de todas as igrejas reformadas, até da igreja batista reformada, seguem a doutrina de Agostinho de Ipona, dizendo que, no caso agora eles não falam em Deus, que Deus determinou que os anjos pecassem, ou seja, que Deus determinou que os anjos, no caso o querubim ungido, se tornassem satanás. Bom, essa citação aí eu tirei do livro História das Religiões Antigas. De Gama, 1993, página 10 e 11. Bom, uma outra citação também dele, sobre o hinduísmo, ele diz, a difusão do hinduísmo no ocidente deve-se à sociedade teosófica da senhora Blavatsky, que efetuou um sincretismo, incluindo nele as ideias básicas hinduístas e divulgando-as pelo mundo todo. Bom, Helena Blavatsky é uma espírita, é considerada organizadora, por exemplo, da nova era, e claro, esse hinduísmo, ele é uma religião que segue esse conceito antigo. E o hinduísmo, ele está vivo hoje, está crescendo muito, o número de pessoas que são hindus está crescendo. O comentário prossegue. Como ocorre o método de salvação para os hindus? O hinduísmo defende o determinismo dos deuses. Veja novamente o que Gama diz no seu livro de História das Religiões. O destino dos hindus está marcado. Não há um modo pelo qual eles possam escapar da lei do karma, pois a alma é parte integrante do cosmos. Vou ler de novo para vocês verem. O destino dos hindus está marcado, ou seja, eles são predestinados. Não há um modo pelo qual eles possam escapar da lei do karma, pois a alma é parte integrante do cosmos. As leis estão determinadas. Lembrem que eu estou fazendo uma citação de um autor que está descrevendo o hinduísmo. Nem mesmo o Deus pode intervir para alterar seu rigor. As reencarnações podem ser diminuídas, mas não se pode fugir delas, segundo a concepção hindu. Ou seja, a religião mais antiga, que nós temos mais próxima lá de Babel, de cerca de 1500, 2000 a.C., a religião romana nasce nos anos 700 a.C., mas com herança de Babel também. Ou seja, é uma religião irmã da religião hindu. Nesse sentido do sistema de determinismo dos deuses, de que os deuses determinam todas as coisas, a vitória, a derrota, eles dizem que os deuses determinam tudo. Ele ainda apresenta mais uma citação. Agora, na página 24, ele diz, o hinduísmo elevou a categoria de divindades diversos elementos, como a doença, a vitória, as plantas, as pedras, a vergonha. Para se compreender a religião hindu, precisa-se conhecer sua organização social, caracteriza-se pelo sistema de castas. E eles, é claro, eles colocam que a pessoa que está naquele estado, ela tem que se contentar de ser governada, porque isso foi determinado pelos deuses. O comentário prossegue. No sistema de castas, os matrimônios só ocorrem entre participantes de uma mesma casta. Como os deuses determinam ou predestinam as castas, incluindo as ações e posição social, casar-se com alguém de uma casta inferior vai causar uma regressão da família, pois os deuses determinariam coisas ruins para a casta. Isso eu estou interpretando as palavras acima, e é o que o hinduísmo diz. Então, se você está numa casta que os deuses determinaram, predestinaram que você fosse um milionário, tivesse muito dinheiro, e de repente você encontra alguém de uma casta que os deuses determinaram que ele fosse mendigo. Se você casar com ele, isso vai gerar um conflito, aí pode surgir uma determinação, uma predestinação pior para você. Coisa horrível. O comentário prossegue. O sistema de castas foi abolido devido aos indivíduos de castas inferiores terem chegado à liderança do país e aprovar leis que proibiam o sistema de casta, principalmente na Índia, onde o hinduísmo domina. Então, o indivíduo, ele era dito, ele era de uma classe inferior, sei lá, um arceneiro, alguém de trabalho de mão de obra. E, de repente, esse indivíduo chega à administração do país. Ele fala assim, como assim que os deuses determinaram? Eu sou a prova que os deuses não determinaram nada. Então, o que eles fizeram? Eles aprovaram leis proibindo esse sistema de castas e por causa também do problema social que ele traz. Então, o comentário prossegue. A ascensão de um homem dos pobres mostra que o sistema de castas ou o sistema do determinismo dos deuses está errado. Mas este era o padrão dos povos pagãos. É assim, a lei, por exemplo, lá na Índia, proibiu, mas as pessoas, diz que as pessoas continuam acreditando. As pessoas não desacreditaram. O único povo da antiguidade que rejeitava o determinismo dos deuses e defendia o livre-arbítrio eram os israelitas. Afinal, quem lê as escrituras encontra a todo momento Deus autorizando o homem a fazer uso do seu livre-arbítrio. Está lá em Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir a Iavé, escolhei hoje. Quando ele fala escolhei, é claro que ele está falando use o seu livre-arbítrio. Está bom? Escolhei. Ele está dizendo que ele tem direito de escolha. Escolhei hoje a quem se vais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lente o rio, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos a Iavé. Então, é claro, na Bíblia hebraica, quem lê sabe que o homem tem livre-arbítrio. Ele escolhe entre o bem e o mal. A todo momento, Deus critica Adão e Eva. Deus critica Caim pela sua escolha e assim por diante. Senão, qual seria o sentido da repreensão bíblica aos homens que fizeram algo que eles não escolheram? Ele foi determinado pelos deuses? Ou, no caso, foi determinado por Deus? O comentário prossegue. Uma doutrina que deveria ser incontestável, mas Agostinho de Ipona, bispo católico, não era cristão, questionou e adotou o determinismo de Deus. Agora, já não era mais determinismo dos deuses. Lembrando que Agostinho de Ipona viveu 90 anos depois de Constantino. Nos seus dias, a Igreja Católica era 100% pagã. Quando a Igreja Católica era 100% pagã, ela adotou essa doutrina da predestinação que os reformados estão pregando. Que nem a Igreja Católica teve coragem de pregar isso direito, porque é uma doutrina absurda. Mas Agostinho de Ipona defendeu e os reformados defendem batendo no peito. O comentário, então, prossegue. Seguir essa doutrina significa seguir uma alteração na doutrina da salvação. Alteração esta estabelecida pela Babilônia Apocalíptica. Os argumentos que eu estou mostrando para vocês deixam claro. A Igreja Católica é a última forma de organização da Babilônia Apocalíptica. Nós encontramos essa mesma religião no hinduísmo. Ok? Mas a Igreja Católica é a representante porque ela pegou personagens cristãos e utilizou o nome deles como eram utilizados os personagens pagãos. Semíramis passou a ser Maria. Até as imagens de escultura antiga que a arqueologia acha de Semíramis amamentando seu filho Tamuz, a Igreja Católica fez o mesmo com Maria amamentando Jesus. Interessante, eles fizeram isso no ano 431 em um concílio na cidade de Éfeso onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios. A história comprova isso e mesmo eles fazendo isso de forma tão descarada as pessoas ainda seguem essa doutrina. O comentário prossegue. O hinduísmo deverá ser absorvido pela religião do anticristo. A sua prática de professar toda sorte de teísmo, politeísmo e panteísmo favorece essa ação do anticristo. Então, nós estamos vendo mais uma religião como eu digo o mundo está sendo preparado para o anticristo. A doutrina que estão nos propondo interpretada por Calvino é claramente uma doutrina pagã. Isso não existe dúvida. então estão tentando trazer para a igreja de Jesus uma doutrina pagã. E quem acredita nessa doutrina tem que abrir os olhos porque, como eu disse, é uma questão de salvação, está ligada a doutrina da salvação. Se você seguir essa doutrina de maneira errada, você vai para o inferno. Então, não é uma questão para nós virarmos as costas, desconsiderarmos, quando eu já vi alguns falando esse tema é debatido há 1600 anos desde Agostinho de Pona. Ninguém chegou à conclusão. Você acha que vai chegar à conclusão agora? Peraí, como assim? Quer dizer, que tem uma doutrina que só por ser debatida há 1600 anos você deve abandonar essa doutrina, o Léo? E se ela estiver trazendo um paganismo? E com certeza absoluta está trazendo um paganismo. E você entender que parte das assembleias de Deus já adotou essa doutrina, parte da igreja batista já adotou essa doutrina, porque por isso existe, a igreja batista está dividida por causa dessa doutrina. Na década de 60 reuniram-se os maiores teólogos batistas, eles chamaram, acho que o encontro dos 18 notáveis, depois verifica isso, e a igreja batista se dividiu. Existe uma igreja batista que ela quer ser reformada, quer seguir a doutrina de Calvino, e uma outra igreja batista que quer seguir o livre-arbítrio, que era a doutrina dos anabatistas. A igreja batista está dividida, mas a assembleia de Deus não está dividida, a assembleia de Deus, essa doutrina está sendo pregada em seminários das assembleias de Deus, como se fosse algo comum. Veja a tolice que eles estão fazendo, porque está sendo pregada uma alteração na doutrina da salvação, como se isso fosse algo comum. e não é, essa é a questão mais importante da história. E outra vez, a assembleia de Deus aceitar essa doutrina significa que a assembleia de Deus mudou a doutrina da salvação, significa que a assembleia de Deus seguiria uma heresia e agora teria entrado pelo caminho da salvação. Agora, note uma coisa importante, eu falei isso para vocês em todo o curso, nós estamos chegando, nesse último capítulo que fala da Babilônia, o que nós observamos é que as igrejas que seguem essa doutrina reformada e católica, essas igrejas já têm uma ligação histórica, preste atenção, com o satanismo, não é coisa comum, não. O fundador da igreja batista reformada, quando ele veio para o Brasil, ele declara na sua história que ele abriu um templo batista reformado e um templo maçom, e ele veio com o dinheiro da maçonaria, como assim a maçonaria financiar igreja? Não, não consigo acreditar nisso. O fundador da igreja presbiteriana pode pesquisar na internet, ele também se declarava maçom, também se declarava satanista, como assim? Então, isso tudo é muito estranho, isso tudo é muito estranho e eu digo, eu nunca vou pregar essa doutrina porque eu conheço a origem dessa doutrina, ela originou-se no paganismo antigo. O comentário prossegue, o princípio do determinismo dos deuses nasceu em Babel, mas espalhou-se para o Oriente, que equivale atual Índia e China, e também pela Europa, os celtas que habitavam a Europa, pelo menos a parte do norte antes do Império de Roma conseguir dominar, eles eram chamados de bárbaros, uma das coisas por não ter escrita, mas principalmente porque eles seguiam essa religião e sacrificavam até pessoas aos deuses para que os deuses determinassem a vitória, a derrota, determinassem que a terra frutificasse, são imagens horríveis, mas se você acompanhar essa série dos celtas chamada Vikings, você verá que isso historicamente é provado, eles sacrificavam pessoas, historicamente é provado, eles acreditavam no determinismo dos deuses, porque eles sacrificavam pessoas, para que os deuses determinassem, então você encontra no filme imagens de pessoas, claro que é uma representação, não está matando de fato, mas demonstrando como era esse sacrifício que eles faziam, é uma coisa que mesmo você vendo uma representação num documentário é algo que te faz mal, essa era a religião pagã que pregava o determinismo dos deuses, que pregava essa predestinação de Calvino, bom, então por isso eu falei aí, também pela Europa os celtas possuíam o mesmo princípio do determinismo dos deuses, essa mesma religião nascida em Babel também influenciou a religião dos povos que habitavam a América antes de Colombo, maias, incas e aztecas acreditavam no determinismo dos deuses, sacrificavam pessoas para que os deuses determinassem a chuva e a fertilidade do solo, veja, a enciclopédia da Bíblia de Tener, ele diz, o estoicismo mais consistentemente insistia que todo evento estava predeterminado, ou seja, e todos os povos nas filosofias também você encontra como algo natural no determinismo dos deuses. O comentário prossegue ao profeta Isaías e Havé falou que os israelitas prestavam culto a uma divindade chamada Mene. Bom, presta atenção no que significa isso, né? Isaías 65, versículo 11, eu vou botar primeiro na Bíblia de Jerusalém, a leitura, que diz, mais quanto a vós que abandonais a Yavé, ou seja, ele está descrevendo que teve um período que Israel abandonou a Deus, ok? Mas quanto a vós que abandonais a Yavé, que vos esqueceis do meu monte santo, que preparais uma mesa para Gade, que era uma divindade, que ofereceis misturas em taças cheias a Mene. Preste muita atenção nisso que eu vou falar para vocês agora sobre a questão da predestinação e desse versículo que é interessantíssimo. Esse termo Mene, esse termo hebraico Mene, a versão corrigida que é usada na servilha de Deus, traduz Mene como destino. Isaías 65, 11 diz, mas a vós que vos apartais do meu Senhor de Yavé, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino. Então, a nossa tradução chama de destino, essa divindade que é conhecida no mundo antigo, tá bom? que chamava de Mene, destino. Segundo o dicionário Strong, Mene era o deus do destino que os judeus adoraram na Babilônia. Por quê? Porque a crença da Babilônia, do Império Babilônia, era a mesma crença de Babel, a crença dos gregos, dos persas, dos egípcios, dos romanos, dos celtas, dos cananeus, todos eles eram a religião de Babel. E essa religião era uma religião que ela falava em determinar que os deuses determinavam todas as coisas. Ok? E o dicionário Strong diz que Mene era esse deus do destino. Quando, por exemplo, uma pessoa adota essa doutrina da predestinação, ela está adotando o deus do destino, dizendo que Deus determina o seu destino, o que você vai fazer e o que vai, qual será o resultado dessa tua ação. Enquanto a predestinação bíblica, não. Deus determina o destino, o resultado, dependendo da ação do homem, fé ou incredulidade. E eles passaram a dizer que Deus determina a fé, que Deus determina a incredulidade. Então, esse versículo aqui mostra claramente Israel, quando se desvia, vai para a Babilônia, eles passam a ser predestinados. Fala exatamente dessa divindade que era o deus do destino, aquele que determinava o destino dos homens. O comentário prossegue. Vamos falar, bom, como eu disse, os judeus sempre acreditaram em Israel, os escritos antigos, a história comprova. Se você for ver hoje, o judaísmo, ele também defende o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, é claro, na Bíblia, o divino tem que estar muito cego espiritualmente para acreditar que Deus determinou que Caim matasse Abel de jeito nenhum. Nós lemos ali as palavras de Josué e outras palavras, se você for para Elias, que também coloca diante do povo a opção de escolha. Então, o judaísmo sempre defendeu o livre-arbítrio. Até que nasceu o espiritismo judaico, o chamado racidismo, de onde muito provavelmente vem o anticristo, esse espiritismo judaico, chamado também de judaísmo ortodoxo, esse espiritismo judaico, ele adotou o Deus do destino, ele adotou o Mene, ele adotou a predestinação. Os racidistas, racidismo, esse espiritismo judaico nasceu há 200 anos. Os racidistas, eles dizem que, no caso, Deus determina todas as coisas. O comentário diz o espiritismo judaico, chamado racidismo, fundado por Baal Shentove, próximo do ano 1800 da era cristão, ou seja, há 200 anos atrás, de onde surgiram os judeus ortodoxos, acredita no determinismo dos deuses, ou seja, acredita que os deuses determinam o destino dos homens. No caso, ele agora fala o determinismo de Deus, né? Tá bom? eles acreditam no determinismo de Deus, porque, claro, eles, pelo menos, se colocam como monoteístas, né? Tá bom? O comentário prossegue. Nos tempos do Antigo Testamento, Israel era a única nação que acreditava no livre-arbítrio. Todos os pagãos acreditavam no destino, ou seja, acreditavam no determinismo dos deuses. Bom, eu coloco aí um comentário de um site judaico interessante, sinagoga Shari, ela fala sobre o livre-arbítrio e o judaísmo. Veja o que ela diz. O significado do livre-arbítrio é simplesmente que uma pessoa é livre para agir, falar e pensar, e sempre tem a opção de fazer ou não o bem. O site prossegue. Assim também está enfatizado na Torá. Veja que coloquei diante de ti, etc. escolha a vida. Não há contradição entre o livre-arbítrio humano e a sabedoria divina, pois o oposto do livre-arbítrio não é o conhecimento, mas a compulsão. Em outras palavras, a sabedoria divina de forma alguma afeta a liberdade humana e não a obriga. Então, repetindo pra vocês, livre-arbítrio. Israel sempre acreditou no livre-arbítrio porque a Bíblia sempre coloca diante de você o bem e o mal. Escolhe o bem para que viva. Ok? Então, Israel acreditava no livre-arbítrio. 100% dos povos pagãos acreditavam na predestinação que é chamada hoje predestinação de Calvino. Nem de Calvino é. Na verdade, é predestinação de Agostinho de Hipona, que na verdade nasceu na religião de Babel. O mundo pagão antigo, a religião pagã antiga, que era a religião de Babel, ele acreditava no determinismo dos deuses. Só Israel acreditava no livre-arbítrio. A igreja primitiva, 100% dos escritos defendem o livre-arbítrio. Quando é organizada a igreja católica por Constantino, vamos considerar o ano 312, o ano que ele acabou com a perseguição e ele pega o Silvestre, que era um bispo lápis, pelo menos, foi acusado. Ninguém viu ele prestando culto ao demônio, mas para viver tinha que fazer isso. Os cristãos que fugiram para as montanhas quando voltaram falaram, olha, nós sabemos que você e Eusébio de Cesareia fizeram isso, vocês têm que ir para o banco, vocês têm que ser provados, mas você vai voltar da mesa do demônio direto para a mesa do Senhor? Não, mas Constantino falou, vai continuar. E o pastor que criticou eles, chamado Donato, foi exilado, foi proibido de pregar. Constantino só não matou ele, mas exilou ele, botou ele lá entre os bárbaros na região norte do Império. O comentário prossegue. A profecia contida em Isaías 65,11 se cumpre nos dias atuais. O espiritismo judaico do racidismo está fazendo os israelitas desacreditarem no livre-arbítrio e acreditarem no destino, acreditarem na mesma predestinação de Agostinho de Hipona e Calvino. Após esse período de incredulidade e crença em Mene, o Deus do destino, crença no destino, Israel se converterá. Porque veja, Isaías falou que eles acreditaram nesse Deus, mas para o futuro, veja o que ele diz. Isaías 65, mesmo, versículo 16,17. De sorte que aquele que se bem disser na terra será bendito no Deus da verdade e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos porque eis que eu crio céus novos e nova terra e não avaliar a lembrança das coisas passadas nem mais se recordarão. Ou seja, o texto diz claramente que Israel vai esquecer tudo o que ele fez de errado. O que é isso? Nós como cristãos, quando nós olhamos para o nosso passado, o que nós fazemos antes de ser cristãos? o apóstolo Paulo talvez ele não acredito que eu fiz isso apedrejar pessoas então é algo que ele entre aspas esquece então Deus está dizendo que Israel também vai esquecer e ele também esqueceu porque ele diz já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos eu não as vejo mais eu não vejo mais o que vocês fizeram então ele está falando de um tempo futuro tá bom? Nós vemos aí em 6511 falando de Israel adorando o destino lá na Babilônia nos dias de hoje existe uma seita judaica espiritismo judaico que defende também a crença no destino que é o racidismo e quando isso foi em 6511 quando chega no versículo 16 e 17 ele diz que vai chegar o momento que Israel vai se converter e vai esquecer de todos esses erros então o comentário diz após o engano do Deus destino como aparece na nossa Bíblia ou meme os israelitas habitarão em paz em Jerusalém aí chega no versículo 18 mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio pois eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo olha presta atenção Isaías 6511 falou de um período em que Israel ele estava adorando o Deus do destino na Babilônia segundo o dicionário Strong e falou aí começa a falar do futuro de um futuro de recuperação de Israel quando Israel vai se converter e vai esquecer as coisas passadas e Deus também vai esquecer das coisas passadas esse momento ainda é futuro ainda é futuro nós vimos o versículo 16 e 17 e quando chega no versículo 18 ele fala que agora ele cria para Jerusalém a paz eterna quando é que ele está profetizando? é o milênio então antes do milênio o que que Israel vai acreditar? ele vai acreditar nesse Deus do destino esse Deus do destino é uma das mensagens mais satânicas da história da heresia como eu disse no vídeo anterior e repito segundo essa situação essa crença do destino os anjos que pecaram o destino dos anjos foi determinado por Deus e os anjos que pecaram então são vítimas são vítimas do decreto de Deus essa é uma doutrina absurda é uma inspiração satânica porque só Satanás para pensar numa doutrina em que ele ele é uma vítima de Deus e é isso que essa doutrina prega é isso que essa doutrina prega é isso que os pagãos pregavam e essa doutrina ela dominou o mundo ela estava sentada sobre os reis porque todos os reis quando iam lutar eles faziam sacrifício aos seus deuses para que eles determinassem a vitória você veja Daniel capítulo 3 é um exemplo interessante para nós pensarmos a bíblia não diz o ano que Nabucodonosor teve aquele construiu aquela estátua o capítulo 2 diz que foi no segundo ano do seu reinado quando ele teve a revelação da estátua ele teve o sonho daquela estátua que representava o reino dos homens contando a partir do reino Babilônio ok foi no segundo ano do seu reinado aí nós conseguimos calcular que é 603 605 antes de Cristo o capítulo 3 quando fala da estátua nós não temos como calcular mas os rabinos judeus que os 70 sábios que trabalharam na tradução chamada septuaginta eles datam aquele evento que Nabucodonosor construiu a estátua e aquela construção de estátua foi no mesmo ano da destruição de Jerusalém existe a possibilidade e é o mais provável de que Nabucodonosor tenha erguido aquela estátua em honra ao deus Marduk Bel que era Nimrod e que era o mesmo deus também de Roma que era chamado de Júpiter era a mesma divindade criada em Babel então ele levantou aquela estátua teria levantado aquela estátua falar em termos de possibilidade que é uma data histórica pedindo que Marduk desse vitória sobre Jerusalém porque tinha uma rebelião lá eles tinham que ir lá destruir Jerusalém e pense agora nessa possibilidade que significava os judeus dobrarem o joelho diante daquela estátua então era assim que essa religião dominava o mundo antigo eles eram escravos dessa religião conta a história que os sacerdotes dessas religiões eram os mais ricos eram os mais ricos porque eles controlavam a religião do povo tá bom e isso foi usado pela religião babilônica e foi usado também pelos reis por isso o apocalipse está descrevendo as autoridades dos reis e os comerciantes como tristes pela queda dessa babilônia um dos exemplos interessantes da religião da babilônia e de riqueza foi quando essa babilônia apocalíptica agora organizada na igreja católica ali no século 12 da era cristã defendeu uma guerra santa baseada em Agostinho de Ipona a teoria da guerra santa esse pagão chamado Agostinho de Ipona ele defendeu uma guerra santa para ir a Jerusalém e lá a descrição do Papa foi matar aquela gente má que incluía muçulmanos e judeus ok e diz a história como que a riqueza vai entrar nessa história olha que interessante diz a história que o Papa fez o seguinte ele criou os soldados e esses soldados precisavam de recursos para a viagem a viagem para lá não tinha avião eles iam a cavalo alguns andando foi uma peregrinação da Europa toda porque a Babilônia apocalíptica disse o que para os cidadãos olha quem for a Jerusalém guerrear já tem o céu garantido aí diz que teve fazendeira só estudar a história das cruzadas teve fazendeira o indivíduo vendeu tu já fiz tanta coisa errada para ter o céu garantido eu vou lá lutar porque eles ainda tinham a chance de ficar com as riquezas da cidade o que eles encontrassem lá e saqueavam era deles então fizeram essa peregrinação não precisava de dinheiro então eles criaram os chamados cavaleiros do templo ou cavaleiros templários eles tinham autorização da igreja católica para emprestar dinheiro a juros porque assim eles conseguiriam verba para poder financiar a guerra e os cavaleiros templários fazendo isso eles enriqueceram muito na Europa enriqueceram muito foi uma ordem dentro da igreja católica que eles alcançaram uma riqueza que o mundo começou a cobiçar e por que o mundo começou a cobiçar foi o seguinte numa das cruzadas teve um rei da França que ele foi capturado pelos muçulmanos aí imagine o dinheiro do resgate que os muçulmanos pediram foi um valor assim absurdo de moedas de ouro prata mas olha o rei da França a França quer ele de volta e disse o seguinte que a França não tinha condições de pagar o valor do resgate que os os árabes que capturaram o rei estavam pedindo e aí quem entrou na jogada os cavaleiros templários os cavaleiros templários eles já vinham as cruzadas duraram 200 anos eles já vinham ganhando muito dinheiro eles falaram o seguinte olha então vocês estão precisando desse dinheiro eu vou pegar aqui vou tirar uma pequena porção aqui da nossa riqueza um pouquinho de dinheiro e pagou o resgate aquilo fez o papa e o rei da França crescer o olho que eles decidiram tomar a riqueza dos cavaleiros templários a história mostra que foram foi dito que eles eram satanistas e decidiram matar todo mundo como eles estavam infiltrados dentro da igreja católica porque eles eram soldados católicos a princípio homens de confiança que tinham o céu garantido porque lutavam pela cidade de Jerusalém eles descobriram e eles conseguiram ocultar a riqueza então o rei e o papa não conseguiu pegar a riqueza dele mas veja o mundo que nós estamos vivendo se isso é cristianismo aí os ateus os historiadores que estão dizendo que o cristianismo foi nesses dois mil anos de cristianismo o cristianismo corrompeu e matou mais do que qualquer instituição os filósofos falam isso um filósofo como Rousseau que escreveu um livro Por que não sou cristão ele fala das obras da igreja católica ou seja as obras da Babilônia e das igrejas reformadas porque as igrejas reformadas a história comprova elas elas torturavam de forma pior do que a igreja católica eu li pra vocês aí sites da igreja católica que eles dizem a igreja católica ela tinha uma regra ela torturava só por uma hora jogava o indivíduo na cela ficava lá semanas até se recuperar mais uma hora de tortura os reformados não os reformados eles torturavam por dias direto teve o caso do pastor Baltazar Robimaia parece que foram cinco ou sete dias direto de tortura que era um pastor anabatista e ele acabou rejeitando esses cinco ou sete dias quem foi que torturou eles? foram os protestantes foram os reformados ele acabou negando a fé foi solto depois se arrependeu pediu perdão a Deus voltou a pregar contra o batismo infantil mas ele negou porque ele falou foram dias de tortura ele voltou a pregar contra o batismo infantil e os católicos prenderam ele e mataram ele pastor Baltazar Robimaia você pode pesquisar na história na internet você vai encontrar hoje você tem facilidade eu falo é só você anotar depois pesquisar na internet você vai encontrar a história de Baltazar Robimaia torturado por protestantes por cinco dias e depois morto pelos católicos o comentário prossegue alguns se confundem na interpretação do versículo 17 diz aí esse 65 nós estamos interpretando pensando que ele faz referência à eternidade mas na verdade ele fala do esquecer entre aspas de Deus no versículo 16 e o entre aspas esquecer de Israel no versículo 17 esse esquecer é uma referência ao início do milênio quando Israel se converterá e esquecerá entre aspas esquecerá os pecados do passado não pode se tratar da eternidade pois neste período haverá nascimento e morte veja Isaías prossegue dizendo não haverá mais nela criança de poucos dias nem velho que não cumpre os seus dias porque o jovem morrerá de cem anos mas o pecador de cem anos será amaldiçoado está dizendo que tem pecador lá com cem anos morrendo a vida vai ser estendida versículo 23 não trabalharão de balde nem terão filhos para a perturbação porque são a semente dos benditos de Javé e os seus descendentes com ele então Isaías está descrevendo um momento que não pode se tratar da eternidade porque na eternidade não tem pecador na nova Jerusalém na eternidade não tem morte então esse texto está tratando do milênio está tratando do momento da conversão de Israel então esse esquecer de Israel esse esquecer de Deus é claro que é simbólico é a experiência que o cristão passa hoje Saulo de Tarso matava se converteu em Paulo ele deveria olhar para o passado como eu tive coragem de apedrejar pessoas de cometer aqueles erros parece que foi feito por outra pessoa o comentário prossegue o texto faz referência ao milênio o período da conversão de Israel após a grande tribulação para confirmar a interpretação o profeta conclui falando da paz milenial entre o lobo e o cordeiro Isaías 65 25 o lobo e o cordeiro se apacetarão juntos e o leão comerá palha como boi e o pó será a comida da serpente não farão mal nem dano algum em todo meu santo monte diz o Senhor então o momento em que os animais estão em paz e não atacam os homens isso é descrito como um período ainda na terra um reino que dura mil anos e aí nós vamos estudar esse tópico quando chegarmos a Apocalipse 20 e Isaías nos dá muitas informações sobre esse período entre essas informações esse texto aqui nós vamos estudar de novo quando chegarmos no estudo do milênio que ele fala da paz entre os animais que os animais não se atacarão mais e nem atacarão o homem também o comentário prossegue Israel está vivendo uma intensidade do espiritismo judaico chamada cabala e racidismo como nunca visto na história eles clamam por um messias que sabemos não ser o messias do bem será o messias do mal o contexto da profecia de Isaías 65.11 nos deixa claro que ocorrerá nos dias da grande tribulação os israelitas serão enganados pelo anticristo e adorarão o Deus do destino ou seja podemos dizer que durante a grande tribulação o anticristo vai transformar os israelitas em calvinistas infelizmente é isso a grande tribulação